Está aqui o Moisés Tuker, já escutamos um pouquinho da Marmonstein, banda típica e também da Oktoberfest. Conta mais o que você está aprontando por aí na Oktober, Moisés. Boa tarde. Olá Rodrigo, boa tarde para você, boa tarde a todos. Estamos na Oktoberfest com a NDTV, última semana de festa. E olha, só lembrando que hoje ainda e amanhã é entrada grátis aqui a qualquer horário no Parque Vila Germânica. E claro, a gente vai trazer algumas atrações, algumas delícias da Oktoberfest para mostrar para vocês, até porque a festa hoje promete, até porque tem desfile na Rua 15 de novembro, às sete e meia da noite. E olha só essa mesa recheada de coisas boas, Rodrigo. Temos aqui os pretzels salgados, doces e também a tradicional e famosa Liebkuchen, a bolacha do amor da Oktoberfest, que vem encantando a todos os foliões aqui. Deixa eu conversar aqui com a Kátia, mas ela falou assim para mim, não sei quem é a Kátia, eu gosto de ser chamada de KK, porque Kátia nem eu sei quem sou. KK, fala um pouco sobre os pretzels Liebkuchen, que também é uma sensação aqui na Oktoberfest, muita gente procura esses salgados e doces, porque tem salgado e tem doce, tudo bom? Tudo bem, sim, isso aqui não pode faltar na Oktoberfest, é o doce ou o salgado tradicional da festa. E a gente tem uma variação, nós temos a casa do Bretzel, que tem uma variação muito grande, chocolate preto, chocolate branco, meio a meio para quem gosta dos dois, o salgado, que é o tradicional da Alemanha, que acompanha muito bem uma cerveja, e também o nosso de queijo com linguiça blumenau, que esse não pode faltar de forma nenhuma. Qual que é o maior sucesso desse pretzel hoje na Oktoberfest? É difícil falar, mas o nosso campeão é o nosso de queijo com linguiça, e o de chocolate aí divide corações. De queijo com linguiça. E a Liebkuchen, vende bastante também, o pessoal leva para casa? A Liebkuchen, ela ainda, as pessoas aqui não tem ainda esse conhecimento como é lá na Alemanha, mas as pessoas levam, porque é um doce muito saboroso, com especiarias, mas ainda não tem ainda esse formato que lá na Alemanha aqui é muito tradicional. Legal, obrigado pela participação, linda mesa, obrigado por trazer aqui e compartilhar conosco essas delícias que são os Bretzels e as Liebkuchen. Obrigada a vocês. O sucesso está aí, né, Rodrigo? Tem aqui na minha mão já um salgado, Liebkuchen salgado daqui a pouco, eu vou experimentar, porque deixa eu mostrar aqui uma das atrações também da Oktoberfest, a banda Marmonstein, que se apresenta amanhã aqui na Vila Germânica. O pessoal chegou aqui, né, para participar do Balanço Geral, está todo mundo almoçado já ou não almoçaram ainda? A gente sabe, né, Rodrigo, que músico tem fama de estar com fome sempre a essa hora, porque o pessoal toca na noite, acorda tarde. Deixa eu conversar com o Flávio aqui. Flávio, como é que está sendo participada essa 38ª Oktoberfest? E faz o convite aí para o pessoal que queira curtir a Marmonstein amanhã na Vila, tudo bom? Exatamente, boa tarde, tudo bem? Primeiramente é um prazer incomensurável, né, estar participando dessa festa, trazendo a cultura, a tradição e a música e a alegria, né, que sem a música a gente não tem festa. Então, amanhã, quinta-feira, às 19h, estaremos aqui no Parque Vila Germânica, no Setor 1. Então, convidamos todo mundo para estar presente com a gente. Tá certo. Vamos rolar uma palinha então aqui? Bora. Vamos lá, bora lá. Fazer o convite aqui, hein, Rodrigo? Hoje os portões já estão abertos aqui na Vila Germânica e à noite o tradicional desfile, é o penúltimo desfile da 38ª Oktoberfest Blumenau, a partir das 7h30 da noite. O pessoal vai estar lá na Rua 15 de novembro para mais um desfile aqui da Oktoberfest, depois o pessoal vem para cá e, olha, eu vou experimentar esse aqui porque já é meio-dia, né? Vamos experimentar esse bretzel aqui? Ó, Lucas, mostra aqui. Rodrigo, leva um para você. Você quer doce ou salgado? Tem o de linguiça com queijo, tem esse tradicional, tem o de chocolate. Qual que você quer? Eu quero o de linguiça com queijo e o doce. Aquele meio a meio, o branco e preto e o chocolate. Pode ser, Moisés? Tá bom, depois que eu experimentei, se sobrar eu levo para você, tá bom? Garantido. Vai sobrar porque tem um monte ali. Valeu, Moisés Tucker. É uma delícia esse bretzel. Parabéns a Marmonstein, todas as bandas que fazem alegria nos pavilhões do Parque Vila Germânica, nos quatro setores ali na Praça de Alimentação também. Um abraço para essa turma querida. Hoje eles não tocam e amanhã, né? Daqui a pouco a gente vai mostrar a programação nesta quarta-feira, tá bom? Já, já, a programação completa aí da quarta de 38ª Oktoberfest. Tô vendo o Klein Kniper ali atrás, o trenzinho. Daqui a pouco eles vão mostrar um pouco mais do Klein Kniper, uma das atrações aí do desfile também. Hoje tem, hoje tem o desfile da Oktoberfest. Vamos torcer para que São Pedro colabore. Já, já, voltamos lá ao vivo para o Parque Vila Germânica. Aqui você sabe, tô na Oktober com a NDTV, Record TV, a gente leva para dentro da festa.